Alô? Alô, Alô? Eu? Quem é? É Gustavo que está falando. Tudo bem? Tudo bem. Desculpa, eu não sei se você já respondeu ou ainda não a essa questão. Eu recebi um artigo seu que se chama de Influências Discretas, né? Sim, você fala da interferência que o Schoen teve nas relações entre o Mons. Lefebvre e o Vaticano. Se fosse possível, do que se tratou essa interferência? Em que sentido ela teve que ser? Aqueles quatro padres que foram sagrados bispos pelo Mons. Lefebvre, foram alunos do professor Rama Komarashwam, que era o braço direito do Fritz Wafflum na sua organização esotérica muçulmana. Quer dizer, o Rama Komarashwam, que era um grande sujeito, ele tinha uma dupla identidade, quer dizer, ele era um professor de teologia católica no seminário, mas estava inteiramente submetido à orientação espiritual de um sheik muçulmano. O qual ele concordava em tudo. Então, eles botaram lá esses quatro e foram justamente esses quatro que o Mons. Lefebvre sagrou, criando uma enorme crise na igreja. E o que é que dizia o Rama Komarashwam? Ele disse pra mim isso aí, disse Mons. Lefebvre é um idiota, mas trabalha para nós. Eu sou testemunha pessoal disso aí, você pode duvidar do meu testemunho, mas eu sei o que eu ouvi, tá certo? E eu assino embaixo do meu testemunho, eu ouvi o cara dizer isso, e ele confirmou que os caras eram alunos deles, foram preparados por ele, e foram mandados lá, pra lá, pro Mons. Lefebvre, como uma espécie de bomba de efeito retardada. O senhor acha que a escomunhão que se deu em cima dos quatro bispos e do Mons. Lefebvre foi mais devido a isso? Então, olau. Não, a gente criou uma crise que resultou na escomunhão, a escomunhão inteiramente injusta, porque o Mons. Lefebvre não fez nada de errado. Agora, que a situação foi manipulada de fora por esse pessoal, foi. Mas o Mons. Lefebvre não tinha culpa nenhuma. Entendi. Olavo, eu não tô, eu cheguei aqui... Eu não tô dizendo que o Rama Komarashwam fez isso de má intenção. Não, ele achava que tava fazendo certo. Na cabeça dele tava certo, né? O povo nunca pode esquecer aquele verso do William Blake. And Kaifar was, in his own mind, a benefactor of mankind. Quer dizer que Kaifar, o juiz do nosso Senhor Jesus Cristo, era na cabeça dele, um benfeitor da humanidade. Mas aí, eu tô aí com o... Aquele jornalista americano... Eu esqueci o nome do cara, jornalista cérebro aqui. Dizem que, em geral, os benfeitores da humanidade querem mandar nela. Eu não quero ser benfeitor da humanidade com coisa nenhuma, entendeu? Eu só quero atrapalhar um pouco, tá entendendo? Foi um negócio de movimento revolucionário. Eu não tenho nenhuma proposta positiva para a humanidade, mas eu tenho uma proposta negativa. Acabem com o movimento revolucionário. Qualquer sujeito que aparecer em público com uma conversa que subentende aqueles traços estruturais que eu descrevi como inerentes ao movimento revolucionário, como inversão do tempo, inversão da causa, vocês mandam sujeito calar a boca. Ou joguem na privada. Não deem mais atenção a essas pessoas. Essa é a minha proposta. Certo. Só mais uma pergunta, ó. Bom, aí o seu artigo me fez entrar na internet aqui e fazer alguma pesquisa rápida. Eu não tenho em mãos aqui o nome do autor agora, mas o pai do... do Rama também foi um dos fundadores do perenialismo com o Guinan. Sim, sim, sim. E tem um autor... Eu vou... Eu vou passar... A grandeza desses homens. A Nanda Komara Somi e o René Guinan foram dois gigantes da inteligência. E a obra deles tem que ser estudada. Assim, não é rapidamente, não. Isso aí, para mim, foram 20 anos de leitura dessas coisas. Com o maior respeito, né? Exato. Mas eu não estou com o nome do autor aqui, que eu cheguei em casa agora e já pegando o programa no final. Eu não peguei, mas eu posso te passar isso depois. Eu não sei se você conhece um historiador americano, acho que da Universidade de Oxford, que fala das relações do pai do Rama, ou Amanda, né? Amanda. Amanda, exato. A Nanda de que ele teria tido relações muito próximas com aquele que diz ele ter sido o fundador do novo satanismo, Wallace Crowley. Não acredito que talvez o Nanda tivesse algum interesse por isso na juventude, mas depois, quando ele aderiu às ideias do René Guénon, ele mudou completamente. O René Guénon odiava esse Aleister Crowley, né? Aham. Ah, tudo jóia, então. Eu te falo, depois... Esse negócio de satanismo, essa coisa toda, inclusive esse negócio de nova ordem mundial, tudo isso aí faz parte do movimento... O globalismo é a culminação do movimento revolucionário. Então, querem criar uma pseudo-civilização baseada, assim, em liberação do aborto, liberação das drogas, né? Casamento gay, botar os padres tudo na cadeia e tal. É claro que isso aí é apenas o caos, tá certo? E o caos não se sustenta. Então, havia uma ordem ocidental judaico-cristã que manteve isso funcionando durante milênios. O cara tá destruindo essa ordem, o que que vem no lugar? Não vai ficar desordem, vai ficar o islâmico. Quer dizer, esse pessoal, no fim das contas, trabalha pro islâmico e o islâmico sabe disso. Ah, certo. Ah, João, lá. O islâmico não é revolucionário. O islâmico é um princípio de ordem. Você pode gostar ou não gostar, mas ele é uma civilização que se manteve estável por mil e quatrocentos anos. Então, o islâmico é capaz de administrar uma civilização. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai cair a civilização judaico-cristã, vem o islâmico no lugar. Tá certo? E daí, a mulher vai ter que tudo andar de boca, empacotada, né? Se vocês querem isso, o que é que eu vou dizer, né? Antes o islâmico do que o caos, caos total. Mas não é confortável, né? É verdade. É, não. Vocês não querem o cristianismo? Tá bom, a gente tem aqui o plano B. Tá jóia lá. Tá bom. Muito obrigado aí pela sua... Obrigado eu, obrigado eu. Até logo. Tchau. É verdade que a igreja católica está infiltrada. Por exemplo, eu mesmo testemunhei pessoalmente membros do Matari que infiltrassem na igreja para gerar discórdia. Eu estou falando aqui do Sr. Ramakomaraswami. Ramakomaraswami. Que escreveu o livro The Destruction of the Christian Tradition. Quer dizer, ele dá a impressão que está defendendo a igreja tradicional, mas ele está trabalhando para uma taricá. Quer dizer, você pensa que seguindo o cara você vai pegar a igreja tradicional? Não, você está indo para uma taricá, você está se colocando sobre as ordens de um shake. E não sabe. Mas sabe que quando você fica sabendo, daí é tarde, daí você vai até aceitar a coisa. Agora, voltando para o assunto da semana passada, que é aquele problema do artigo que eu escrevi sobre Fritz Hoffmann e René Guenon, aqui o professor Antônio Araújo, ele insiste no negócio, ele diz o seguinte, continuo achando a afirmação de Olavo de Carvalho naquele artigo excessiva. Se há algum flanco da igreja suscetível de um ataque cultural e religioso islâmico, esse não é o flanco tradicionalista representado por Monsenhor Leferro. Justamente o modernista, é justamente o modernista, filho do Vaticano II, que é aí com medo que aberta a influência religiosa variada. Então aqui, professor, quem é que está falando de influência? Quer dizer, tanto o senhor leu assim o meu artigo, quanto o próprio Dom Lourenço Flechman, que é um sujeito que eu adoro, que eu amo, leu assim, eu estou dizendo que eles influenciaram o Dom Marcel Lefebvre. Eu não disse nada disso, eu disse que eles se infiltraram na organização. Isso é outra coisa completamente diferente. Infiltrar significa o seguinte, o senhor está lá disfarçadinho, ninguém sabe o que ele está fazendo lá. Será que na minha cabeça, será que eu acho que o Dom Marcel Lefebvre é idiota se deixar influenciar por Comara Soma? É claro que não, eu não disse isso. Se eu tivesse escrito isso aqui, Antônio Araújo e Dom Lourenço, se eu tivesse escrito isso, eu merecia levar um fruto no cu que me jogasse daqui para a Califórnia. Mas é claro que eu não disse isso, eu falei de infiltração. Eu estou falando de uma ação contrária ao Dom Marcel Lefebvre, exercida desde dentro da sua organização por pessoas infiltradas. e isso eu vi com os meus próprios olhos, eu sei que o Fritz von Schoen dirigia vários grupos católicos, não na igreja modernista, mas na igreja tradicionalista. Você quer saber? Procura esse seu Matheus Sampaio Soares de Azevedo, que está toda na missa, com o terço, e Nossa Senhora, e não sei o que, seguindo o Suom. Não está mais seguindo o Suom, morreu. Mas ele não está seguindo o Suom, está seguindo o outro. Então está trabalhando, uma organização islâmica dentro do movimento tradicionalista. Ele está agindo de acordo com a consciência dele, é o que ele está fazendo. Mas ele tinha que chamar na xinxa esse pessoal. Agora aqui, o Dom Lourenço, na resposta que ele me dá, ele também interdeu errado. Brasileiro lê tudo errado. Brasileiro é assim, é desatento e paranoico. Ele lê o seu artigo, e ele vê, se tem uma palavra que doeu, ele já faz uma interpretação, acha que você está querendo ferrar com a vida dele. E daí já começa a se defender, e acha que o que, aquele suposto ataque que você fez a ele, é não só a sua verdadeira ideia, mas é a sua intenção mais profunda, e é o centro do seu argumento, é o centro do seu argumento. Assim você não vai entender nada, meu saco. Tudo que eu falei ali, foi uma coisa que eu vi, do qual eu fui testemunha. Eu tive essa conversa com o Comara Sônia, tive várias conversas a respeito, e vi o João, dirigindo grupos católicos, dentro de igreja tradicionalista. Isso eu vi, eu só posso dar um nome, porque isso aí foi 20 anos atrás, eu não lembro outros nomes de outras pessoas, posso até tentar descobrir, mas que tinha vários, tinha. Agora, o Dom Lourenço, querendo desmentir o negócio, ele confirma, porque ele diz o seguinte, ele diz que, o, 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 o Comara Sônia, de fato, confirma que o Comara Sônia, foi professor no seminário, de seminário católico, foi professor de história, não de teologia, eu, eu acho que não, porque eu vi as apostilas de curso de teologia que ele deu lá, tá certo, e não tinha nada que ver de história, era o curso de teologia mesmo, né, algumas delas estão publicadas em livro já, tá certo, e tal a consta, como curso dado, no seminário tal, e diz que, o Comara Sônia foi expulso, desse seminário, por Dom Marcel Lefebvre, em 1983, e isso é bem possível, tá certo, até não tem motivo para duvidar disso, agora, precisa ver, o Dom Lourenço não explica, por que que o cara foi expulso, foi expulso, por que o Dom Marcel descobriu, que o cara estava ligado, numa organização islâmica, ou foi expulso, por outro motivo, se eu for expulso, porque cuspiu na rua, porque peidou na aula, tem que saber, o que que é isso aí, porra, esse assunto, não é para a gente criar opinião, e achar, se foi, ah, foi excessivo, ou foi moderado, eu estou lá, cagando, se foi excessivo, ou moderado, eu quero saber, se é verdadeiro ou falso, não existe esse negócio, ah, isso aí, é muito verdade, é pouco verdade, eu quero saber, se é ou não é, sim, sim, não, não, pô, o meu testemunho é seguro, é verdadeiro, e eu vou para o juízo final, eu vi isso com meus próprios olhos, eu vi o Comara Somme dizendo isso, e dizendo que lecionou teologia no seminário católico, e vi também a postila de curso que ele deu lá, agora, Dom López diz que ele foi expulso, pode ser que o Comara Somme tenha dito aquilo, do Dom Marcel, por quê? Porque ficou mordido com o Dom Marcel, está certo? Então, aquela famosa frase, Dom Marcel é idiota, mas trabalha para nós, está certo? Olha, a frase, a própria frase, já indica, que ele está falando de uma manipulação pelas costas, e não de uma influência, olha aqui, Dom Lourenço, pô, o que é isso, pô? Você está achando que eu fiquei com o Dom Marcel, então está maluco, eu estou tentando defender aqui, os caras infiltraram na organização dele, não é que o influenciaram, que coisa absurda, o Maia Buené me atribuiu um absurdo, e daí fala um outro absurdo em cima, agora, aqui, ele confirma que o cara, o Comara Sam, esteve lá dentro, e que criou uma dissidência lá dentro, criou até um movimento sério, é vacantista, ou seja, aquilo que eu falei, pode não ter acontecido exatamente como o Comara Sam disse, mas alguma coisa aconteceu ali, eu também não sei o que aconteceu, precisa ser averiguado e estudado, assim como o Ricardo de la Cerva, pesquisou e descobriu tanta coisa, isso aqui também tem que ser descoberto, só que isso eu não vi mencionado, nem no Ricardo de la Cerva, que é o historiador, conservador, mais meticuloso, que tem, do problema da crise da igreja, escreveu três livros, de quase mil páreos, cada um, amplamente documentado, está tudo lá, o Ricardo de la Cerva, alguma coisa ele fez lá dentro, então, o Dom Lourenço e, e Antônio, Antônio Araújo, não tem nada de achar que o que eu disse foi excessivo, e muito menos me atribui paranoicamente, a intenção de falar mal do Dom Marcelo Lefebvre, Dom Marcelo Lefebvre é uma figura que eu amo, está dizendo, e se alguém falar mal dele na minha frente, apanha, está dizendo, como é que eu vou falar mal dele? Outra coisa, a permanência também, ninguém ia fazer nada que pudesse prejudicar você, quem mexeu com a permanência, eu não estou aí, não sou membro de vocês, mas, olha aqui, vocês têm o problema de brasileiro, brasileiro sempre desconfia da pessoa errada, porra, não é? O que é isso? O que falta de, falta de discernimento? Não basta o sujeito, a fé é certa, não, precisa ter um pouco de sabedoria também, saber de quem você desconfiar, tem uns camaradas que parecem bonzinhos, mas não são, tem outro, meu filho, que parece um monstro, eu pareço um pitbull raivoso, mas eu não sou isso, não, está certo? Eu sou seu aviso do seu lado, moro por você, o que é isso, porra? Que frescura é essa, porra? Então, o que eu disse, não foi para julgar nada, muito menos para falar mal, não, o senhor, foi para levantar uma leve, isso aqui tem que ser investigado, profundamente, eu não tenho condição de investigar pessoalmente, está certo? Mas, vocês, o próprio, o próprio, o próprio, o Dom Lourenço, já mostrou aqui, que ele tem outras fontes, que ele pode se informar, está certo? Então, vamos descobrir direitinho o que se passou, por que que o homem foi expulso, do seminário pelo Dom Marcel? O que que o Dom Marcel descobriu a respeito dele? Hã? O que que estava acontecendo? Então, a coisa pode não ter sido exatamente como, ou como o Aracel me disse, mas algo aconteceu, eu também não sei o Google, como o Aracel me estava dizendo a verdade, eu sei que ele disse aquilo, está certo? E disse, num contexto que deixava claro, que não se tratava de influência, sobre o Dom Marcel, mas de infiltração e tentativa de manipular a organização dele pelas costas. Então, eu creio que com isso fica tudo esclarecido. Está certo?